é a criação do Fundeb. Esse quadro mostra o que aconteceu em 2009 e 2010 com relação ao Fundeb. Entendendo um pouco esse quadro. Então, o Fundeb foi criado pela Emenda Constitucional 53 de 2006, que alterou o artigo 60, tendo por objetivo garantir a universalização da educação básica e a remuneração condigna dos trabalhadores da educação. O prazo de vigência é de 14 anos, a partir de 2007. A complementação da União tem por objetivo garantir o alcance do valor mínimo por aluno definido nacionalmente. Até 2009, os valores mínimos eram fixos, R$ 2 bilhões em 2007, R$ 3 bilhões em 2008 e R$ 4,5 bilhões em 2009, e corrigidos monetariamente a cada ano. A partir de 2010, contudo, o valor da complementação passou a ser de, no mínimo, 10% dos recursos do Fundo, o que resultou em aumento significativo de quase 57% no volume dos recursos transferidos pela União, a título de complementação em 2010, chegando a aproximadamente R$ 7,9 bilhões. Então, se em 2009 foram aplicados R$ 5 bilhões, em 2010, R$ 7,9 bilhões pela obrigação de se alcançar 10% do recurso do Fundo por meio de transferência de recursos federais. Comparando-se o volume de recursos distribuídos em 2009 e 2010, o maior aumento foi observado no Estado do Pará, 34%, influenciado principalmente pela elevação de quase 60% dos valores recebidos a título de complementação da União, que é aquele valor por aluno mínimo. Os valores direcionados do Fundeb, no âmbito do DF, contemplam apenas os valores resultantes das transferências condicionais, em razão de não exploração do registro de mais valores do Ciaf. Mas aí são detalhes do gráfico. O que importa dizer é que realmente o Fundeb tem sido uma importante contribuição federal na constituição do fundo. E isso, para alguns Estados, tem sido mais significativo que para outros. Então, nenhum Estado recebeu menos que 8%, mas alguns receberam até 34%. de complementação, de aumento. Bem, em termos gerais, senhores, essa é a, vamos dizer assim, que trata o relatório. Eu vou depois passar a cópia para os senhores, deixar uma cópia aqui do relatório das contas de governo, tem outros detalhes, outras análises.